Tudo bom? E aí? Seu nome? Eu sou o Príncipe Filipe. Príncipe Filipe. De que reino? Oi? De que reino? Um reino muito distante. Muito distante. Distante pra Dedéu. Príncipe, você está fazendo o que? Qual a missão? Tem objetivo? Ela é tal princesa, né? Aquela tal de Aurora. Só dorme. Dura puta. Desculpa, não podia falar isso, né? Não tenho ideia. Mas é fogo, né? Porque eu sou homem. Ela é princesa, mas é foda, né? É. Princesa, é princesa. Eu gosto de ser príncipe, né? Muito maravilhoso. E no meio do caminho tem bruxa. Tem bruxa. Tem bruxa. Tem, tem bruxa. Tem dragão. Tem dragão e bruxa. Tem dragão e bruxa. Sinistro. Não está fácil pra príncipe, não, né? É, pois é. Está difícil ser príncipe hoje em dia, né? Ainda mais na Disney. Agora a gente tem uma concorrência maior que ver. Oh, Loki! 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 Porra! Oh, Loki! Chega aqui! Esse cara é o novo príncipe da Disney. Perdi o posto. Como é que foi? Fica difícil. Aí fica difícil. Mais de 50 anos de tradição e tudo mais. Tô velho, passado, né? É. E aí? Vem de bi. Perdi pra ele. É fofo. Mas tá certo. Tá bacana. Vamos falar mais de quê? Fantasia? Não, né? Fantasia é tudo maluco, né? Não sei. A galera da cor geralmente gosta de umas paradas assim meio esquisitas, né? É. Eu vou falar pra você, princípio, que tinha uma moça hoje de pixie que parecia muito contigo. Sabe como é? Essa parada de reencarnação? É. Acho que seja isso. Tem dessa parada. Facebook não tem não, né? No reino é muito antigo. Não, não. Lá não tem sinal de internet. Não chega. A malévola colocou a maldição com o wi-fi e caiu. Então tá bom. Deixa eu fazer uma fatura. É isso. Obrigado.